Música 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 Violento, meu filho Meu Deus! Ei! Jesus! 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 Oh, good boy. Good boy Good boy Gus Gus Does that feel good? Good boy Good boy . 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 How? How did you get up there? You are the most rascal dog in the world. Get off. . 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 Você pode fazer isso, Sofie! Você pode fazer isso, Sofie! Você pode fazer isso, Sofie! E aí? 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 E aí?